Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Os bombeiros merecem todo o nosso apoio, né? Pelo trabalho que eles fazem diariamente, né? A gente vê o que acontece, eu testemunhei agora na 13 de maio um incêndio, onde estavam eles lá. Propriamente eles não fazem a salvação daquela própria casa que está queimando, mas enfim, protegem, eu enxergo o trabalho assim, eles protegem as outras casas, depois de uma casa de madeira pegar fogo, dificilmente tu consegue salvar essa, mas salva as vizinhas, né? Então, eu vi o trabalho deles, merece todo o nosso apoio. E a prefeitura, em tempos muito difíceis, que a gente vê ontem, estava saindo uma reportagem ali, onde um terço das prefeituras não vão pagar os salários em dias, não vão ter dinheiro para pagar o décimo terceiro. Nós continuamos repassando o dinheiro para os bombeiros, que não é muito, eu sei que não é muito, mas é o que a gente pode fazer. E quando tem a oportunidade de pegar de um órgão público, que é o caso da Polícia Federal, é uma doação dessas e repassar para os bombeiros, nós vamos fazer com toda a vontade que a gente tem. Então, é transferido esse documento desse veículo para a Prefeitura Municipal, onde é feito um termo de cedência para os bombeiros utilizarem no que eles já estão fazendo aqui, ajudando a salvar vidas, além de combater o fogo, ainda salvar vidas. No momento de desencarcerar um carro, num caso de acidente, essa caminhonete é uma caminhonete em bom estado, eu fui ali, liguei e vi, uma caminhonete de 2009 em bom estado, motor diesel, motor que está redondinho, então que eles façam bom uso disso.